Música Governo selassob o Monumento 12 de Novembro, Nebihari Ihajardim Motel Presidente e Autoridade do Município Dili, Grigori Saldain, declaração ne, tamo antes ne, Primeiro-Ministro Karela Sanana Guzmão A Corrienta, Rodejari Monumento 12 de Novembro e a Jardim Igreja Santo Antônio Motel Né, tamo antes ne, Governo selamuratã, Jardim ne, Bafat e Silo, tamo gastar oçam Macaz Motel, né, 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 Nabaano Não tenho, tá Então gastar oçam na alroga, né Então oçam é oçam, a gente vai falar O governo Jari, o ano, o ano, a gente protestou, né A Ruxo Comitê de Novembro, a gente protestou O ano, a gente com o ano, a gente com o ano, a gente com o primeiro-ministro O ano, o primeiro-ministro, dia, em 2012, se é a sala Vertejava, ane colhia, depois, tô, conclusao Icos fale, tau raça Aviso kateca, lapisete muda, não é Tá, momento ne, hô cara muda, tamo, ir razao malo, mas pronto Teto, teto mai, lapiseta muda, tamo gastos tam, né Então, a, momento ne, katoas maungcharana Fordo ne, or, orientação va, ordem ma e hao Grigori Saldainemos explica que com a nova juventude, a sua insira deve matar e a massacrar no 12 de novembro, o governo senta o sireneu a Estatua e agora matam o cemitério Santa Cruz. Apoio de observação de Yemen e companhia de governo Fofiar o de Hari Monumento Massacre Santa Cruz da Dannei Parado Hela, também a sua dificuldade com a nova material da construção. Abraão Amaral, Yemen.